Nessa primeira movimentação, a gente viu que você foi utilizado, acredito, na função que você gosta, né? Ali um pouco mais centralizado, aproximando dos atacantes. Acredito que você se sentiu bem à vontade nesse primeiro treinamento, né? Primeiramente, boa tarde pra todo mundo aí. Sim, é um local que eu gosto de jogar porque me dá mobilidade pra se mover em todos os lugares do campo. Quando eu jogo pelo lado direito, lado esquerdo, lado específico, eu fico muito determinado naquele local. Então, eu não posso sair de um lado pro outro. No meio, a gente pode fazer essa função, com o outro lado esquerdo, com o outro lado direito. O Everton, o que é que você mais evoluiu nesse um ano e meio que você passou lá no Inter? O que é que você acha que você mais evoluiu naquele Everton, 16 anos ainda, eu acho, que jogou alguns jogos. Vem no esporte, camisa 10, e agora você volta mais experiente. O que é que mais evoluiu no seu futebol? Primeiramente, a gente, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, né? Vai mudando fisicamente, a cabeça também. Eu acho que eu amadureci muito tecnicamente e psicologicamente também. Acho que eu tô mais maduro, antes eu falava mais, escutava menos, hoje eu escuto mais e falo menos. Eu acho que nisso eu amadureci bastante. Bom, Everton, apesar de ser a posição que você gosta de atuar, mas se a gente olhar pro ano passado, que era a posição que o Diego Souza fazia, e já acontece uma certa cobrança da torcida em relação a você ser o substituto do Diego Souza. Você encara desse mesmo jeito, se ele será o substituto do Diego Souza, e como você, de fato, absorve essa responsabilidade? Não, responsabilidade eu absorvo sim, mas como algumas pessoas aqui já me conhecem, eu não me comparo com ninguém. Eu tento ser o mesmo dentro de campo, tenho jogadores que são, pra mim, eu sou fã de Ronaldinho Galúcho, como eu já disse, mas eu tento me comparar comigo mesmo, tento ser melhor que eu em cada jogo. Em relação a cobrança, eu vou dar meu melhor. Eu não vou me comparar com o Diego Souza, eu posso ter certeza que eu vou dar meu melhor dentro de campo, não vou dizer que eu vou ser melhor nem pior a ele, isso aí quem vai dizer são vocês que eu vou mostrar dentro de campo. Everton, você não tem um concorrente no elenco nesse momento, falta um camisa 10 ao esporte. Você acha que, de alguma forma, é a chance de você mostrar pro Falcão o seu trabalho e tem que agarrar essa chance com um exidente? Claro, meu, acho que todas as oportunidades que a gente tem na vida, a gente tem que agarrar com um exidente. Agora tá mais fácil, por não ter uma concorrência direta, mas independente disso, eu tenho que dar meu melhor todos os dias, eu tenho que mostrar pra ele o que eu tô querendo, porque a partir do momento que eu não mostro o que eu tô querendo, ele pode ir pra outro jogador na minha posição. Quando ele te colocou como um titular, às vezes assim, né, porque esse é o primeiro desenho do time, o Falcão chamou você pra uma conversa específica ou não, ou foi nessa do jogo mesmo, na hora que você ficou sabendo? Ele já conversou comigo, já sozinho, me chamou no meio do campo, conversou e escutar o Falcão falar é... a gente... Falou alto ou baixo? Oi? Falou alto ou baixo? Falou baixo, né? Tava só ele, né? Escutar o Falcão falar, pra mim é uma honra, um cara que é ídolo da Itália, um rei de Roma, ídolo no Brasil, entendeu? Então, acho que eu tenho que escutar muito ele, eu acho que eu vou amadurecer bastante, e o que ele pedir pra mim fazer, independente de ser no meio, na ponta, de volante, eu vou fazer.